A minha confiança sempre esteve muito alta, independentemente seja o Kono ou não, qualquer outro. O que eu sei e acredito no meu treinamento, quanto mais treinado eu estou, ninguém vai me segurar. A minha meta é vencer. Se a luta estiver em pé, eu não calteio, se a luta for pro chão, eu finalizo. E aí, Naká? Tranquilo, irmão. Pronto, é só treinar pra tirar o peso do óleo, dar um pouquinho só acima, dar uma relembrada na estratégia de luta e botar o óleo na máquina. Agora, é só esperar pra sábado soltar o bicho. Eu me sinto absolutamente incrível. Eu recomendo que eu faça isso, e aí talvez eu sujeite os pássaros, movimentos, alucine-os, o mesmo processo, um pouco de bat, agnesia, e depois de dormir. E aí, tem mais um pouco mais de sábado? Sim, é perfeito. Sim. E aí, tem um pouco depois disso, também. O que você quer dizer? Ele vai ficar com a sábado. Ah, tem um pouco de sábado. Ah, tem um pouco de sábado. Um pouco de sábado. Estamos indo para a última conferência de presa antes da grande futebol. Finalmente, eu deveria ter feito 15 press conferences antes de enfrentar esse cara, então estou feliz. Estou feliz que ele chegou. Obrigado, senhor. Boa noite. 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 Obrigado. Estouей ready. Vamos, Skinny. Não poderia clicar o que é que você é a principal, éntento. Todo mundo mer messaging impressionante. Estou feliz não seria mesmo? Aqui, está hoje o tempo. Eu estou com a direção em direção. Minha mente cave e rezал minhas. Eu estou preparado e preparado para fazer a performance da minha vida. Uma pergunta para o Chris e para o Luque. Obviamente, Jose e Conor são os diretores de esta carta de Monsta Carta. Você está confortável com isso? Go ahead, Luque. Mulher primeiro. Tem um trabalho de trabalho. Eu tenho que concentrar em treinamento. Eu estou preparado para lutar. Eu estou preparado para tomar esse belt. Eu vou dar esse cara um reality check. O maior problema é o seu ego. E é o que eu estou vindo para. É hora. É hora. Mais um pouco mais. Um pouco mais tarde. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu não estava indo para o Zen, mano. Eu estava preparado para fazer isso. Eu acho que foi real. Eu estou falando para o Zen. Eu vou fazer isso. Eu estou falando para o Zen. Eu estou falando para o Zen. Três. 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 Can you help me out? Cris! Cris, can you help me out? When you train with Cris, just make sure you're like... Stop! It's in real hockey. Give him a good impersonation of me. We've got flow. We've got a little different rhythm. We've got a little more technique. You can do a little Connor on the beach thing. A little more technique. That weird ass shit. No, I... What the fuck is that? He's taking things too far. Eles estão todos sentindo nos estandos e o cara está tipo... O que? Ele está sentindo ali e ele está tipo... E ele está tipo... Não falando com ninguém, todo mundo está... Ele está... O que? Está indo a um outro nível. É a foto da minha mulher falou, a careca dele está hidratada, ele está brilhosa. Está brilhosa? É? Mas fala pra ela que está ruim, né? É mesmo, cara, isso que eu falei, pô, tem iguais eu andando a caralho, com a careca brilhando, caralho. Fome da piscina, pô. Eu vou comprar uma peruca. Uma peruca? Uma peruca, porra! O Kon já falou muitas coisas, então pra mim isso tudo ficou no passado. Ele continua sendo um palhaço e eu vou entrar lá dentro e vou acabar com ele. Pra mim vai ser uma guerra e vou mostrar pra ele quem eu sou, que eu sou o campeão. Enquanto eu estiver aqui, ele nunca vai ser o campeão. Você está listo? Você está listo? Você está listo? 600 reais, o emc restoring finde a cão. Justo modify a cão da cão da cão da cão da cão. Tá ... Amor Mudêis, Arm circles, arm circles. Excelente! Beautiful! Cross it, cross it! Basketball style! Chop it up! Chop it up! Good, good, good! And catch! Go, go, go! Eu me sinto absolutamente incrível. Eu me espero dar um prazer. Eu me espero dar um prazer para o tempo. Eu espero dar um prazer para o tempo. Eu espero dar um prazer para o tempo. Dan, did you meet? Eu sempre me sinto, físico, atletico, mas, eu me sinto que eu tinha um prazer, eu trabalho muito, e eu sou um perfeccionista. Eu sou um prazer, eu sou um prazer, eu sempre me sinto, eu sempre me sinto, as áreas de vida. Oh! 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 We're out! We're out! You guys can go about your business. Don't mind me. Can I stay? Oh, yeah, I stay! Can you bring that? Okay. We're good, we're good. I got into my car. I'm coming back! Come back! I'm sending you a jacket. I'm sending you a jacket. You're getting two of them. Thank you. Vellante, let's see your Rockhold impression. I'm part of this. Get off, Vellante. I don't even know where to go. What are you doing here? I told you the time we were coming here. You're not supposed to mention it. Hey, don't mind us. Just go about your business. Don't mind me. I'm gonna be in the corner over there, but don't pay attention to me. You got Crazy Bob cooking the Raptors or something? No, Crazy Bob's fucking idiot. I'm fine, Crazy Bob. Is he up there? Is he up there? Our short ball guy's on his way. Easy, Rockhold. I love my short ball guys. You gave up your whole game playing. Spider-Man. You know the whole thing. Make sure you do a lot of work off your back, alright? Work off your back. Keep that all embedded. Hey, you better. Hey, Chris, there's another one you guys got to know. It's tater tot, I think, or tater tot. Is that the code word? Yeah, it's the code word. So you hear tater tot, hit the ground. Alright. Hit the ground. Hit the dick. Hit the dick. Hit the dick. Tater tot, hit the ground. Yes. Don't hurt me. Don't hurt me. Tonya Harding, Vellante. Hello. A CIDADE NO BRASIL